Ah, o meu tem aqui, ó. Tem vários votos ali, ó. Olha ali, cara. Tá aparecendo tudo ali, ó. Que bizarro. Balada não. Eu gosto de balada, cara. Prefiro o barzinho. Porque tu foi na fábrica do metal. Iceberg, vai. Iceberg. Não, não. Vamos lançar a antiga. Ai, cacetarinha. Olha lá. Buraco negro, moedinha. Moeda, obrigado, pessoal. É, vai esse aqui. Tem que ir da Twitch também. É, aparece o lobozinho da Twitch. É, o que foi escolhido por eles, aparece a lobozinha da Twitch do lado. E tem cortesia de... Olha, o nome de todo mundo que votou. Aí vocês ajudaram demais, hein? Eu dei uma ajudada ali. O cara quase escorregou. Aqui, ó. Fazer vocês pirrava. Nossa, vocês botaram gelo aqui, mano? Tem um negócio pra desbloquear aqui. Pera, pera, pera. O que é? Não sei, não abriu ainda. E agora? Não abriu. Ai, ai. E a cabeça? Ué, caiu na água. Elefante! Elefante! Ah, poupite. Poupite, poupite. Não, mano. Poupite pro Beach, mano. Não! Não, não, não. Não cai na água. Não cai na água. O Beach sendo sucado pra outra dimensão. Não, não, não. Bota o buraco negro aí. Bota. Ah, não, Beach. Nossa senhora. Vou dar uma ajudada. Ah, é. Uma bela ajuda aí, ó. Ah, Beach. Beach. Ah, vai tirar o... Não, vou tirar não. Ah, o buraco negro é sacanagem, na real. O buraco negro é sacanagem. Olha o nomezinho do pessoal aí. O caralhinho, Deus, quanta gente. Caralho, muita gente. Pronto, pronto. Caralho, porque ele tá dando tanto a ré, o barco? Ótimo, ó. Não vai escorregar, pessoal. Não vai escorregar, hein? Ai, ai. Nossa, velho, cara. Ah, não vai escorregar, cara. Se botar o gelo no gelo, mano. Ah, não. Oh, gente. Deu do buraco negro, chat. Máquina de papel, boa. Máquina de papel, nossa. Balestra, boa. Bó, balestra. A máquina de papel. Vestis, vestis, eu vou fazer aqui, ó. Parkour. Nossa. Bota ali, eu boto mais pra cima. Eu acho que eu erra, tá foda. Tinha aqui? Não, não. Tu bota aí. Nossa, o garoto tá encheio de mel. É mel, a gente chama de gosminha o queijinho. É mel. É mel? É mel. Ah, eu tomei. Caramel, velho. Eu juro que era queijo. Caraca, bicho. Nem pra morrer, mano. Bom ver, né? Você consegue também, Fox. Ah, vai se ferrar. Ô, pessoal, quer dar sub com o Prime? Você tem Prime? Dá sub com o Prime. Dá sub. Ok, eu volto nessa florzinha aqui. Que as florzinhas não é de novo. Não. Eu vi o que o ponto se fez, velho. Mano, olha quanto buraco negro tem, mano. Eu acho que o buraco negro vai pra caramba. Já vai mesmo, né, bicho. Ah, é a florzinha do Hadouken ali. Ah, olha ali, velho. Olha essa flecha do Capita, velho. Caramba, olha quanto eu tenho. Nossa, a flecha é muito sacanagem. Ó, essa flecha já quebrou o game. Não! Não! Meu Deus! Oh! Tô pulando, tô pulando! Tô pulando! Literalmente. Tô pulando, Clay. Ó, essa flecha aí quebrou o jogo. Ah, a flecha quebrou o jogo. Só ainda, velho. A flecha quebrou o jogo, mano. Ah, não conseguiu. Ah, não conseguiu passar ali na flecha. Ah, velho, não dá, mano. Ah, os caras não colocam nada pra ajudar, mano. Buraco, negros e flechas. O tanto de buraco negro que tem. Meu Deus do céu, quase que eu me fiz merda. Ah, não. Eu acho que você... Oh, o Ken, quem foi o idiota que botou mais uma flecha? Cuidado aí, eu acho que vocês ouviram. Não tinha um negócio escondido no gelo, cara. Não fui eu. Olha a flecha fazendo curva. Ai, tá puxando meus pelos pelos. Olha a flecha fazendo curva, velho. Que isso? Tá sendo depilado, raposo. Tá sendo depilado. Olha a flecha, onde é que vai, velho? A flecha, a flecha. Não tem como passar. Todo mundo deu bomba. Aê, bomba. Aê, boa, boa, pessoal. Boa, 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 boa. Eu vou ajudar. Vou ajudar o infu da puta, mano. Eu também vou ajudar aqui. Vou ajudar também. Vai, 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 bitch. Não, vai aí. Porra, ele deixou de cima. Agora, pessoal, no chat, viu que a bomba ajuda. Eles não vão votar. Gente, meio que cuidado aqui. Nossa, eu fiz a jogada da partida aqui, velho. Que isso, o bicho tá pulando na nossa cara. Eu tô meio lagado, eu tô meio lagado. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Não, 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 não. É, pra mim o bicho tá tomando 30 flechadas e tá sobrevindo. Vamos lá, com calma. De nada, bicho. Meu Deus, a flecha volta. A flecha volta, a flecha volta. A flecha volta. Como é que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Então, o que é que o... 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 O isquimota cuspindo água ali pra fora, mano? É verdade. O isquimota... Oh, não tem timing. Nossa. Você tem que acertar, esperar o pingueiro. Alguém que toca a flecha aí pra mim. Cuidado aí, obit. Ai, 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 ai. NÃO! Passei, passei. Passei. Ah, mano. Cis, pulo na hélice. Quando eu pulo na hélice eu morro. Nossa. Consegui. O aviãozinho de papel é destruído, cara. Verdade. Eu acho que não vai dar certo aí não, bicho. Vai sim. Onde é que eu tô? Mentira. Aê. Até ela ficar muito grande da dele, velho. Agora é minha vez. Ah, o cappuccino tava ali. Claro que eu tava, irmão. Ah, sai fora. Olha o suspense, mano. Sacanaguia. Eu tô na hora de fazer um drift aqui, ó. Ah, não, mano. Deixa. Deixa. Olha o bicho fudendo. Olha o bicho fudendo. Aí tu cagou, bicho. O cara é muito cretino, mano. Mano, como é que eu vou passar aqui no início, velho? Nossa, bom bicho. Olha a flecha, olha a flecha. Olha a flecha, mano. Tá quase apontado pro início. Ah, deu o que eu disse. Meu Deus. O menor pedaço de gelo do mundo. Isso dava título de vídeo, hein, capô. Opa, tomei no cu também. Vai levar. Alguém quer fazer uma visita aqui, ó. Eu quero muito que alguém... Realmente, vai ajudar de muita coisa, bicho. Eu duro... Ô, pago 20 reais pra quem entrar no igu. Ah, não. Não, mas a maquininha de coisa... Ah, eu tô indo. Vai dar merda. Volta. Não, planta! Não! Ai! O que foi isso? Por que o avião se desmanchou? Eu não sei. Passou rápido. Peguei. Passou rápido. Como que ele passa? Não! Entra no igu, VX, hein, o Fox. Entra. Ah, tô indo lá já. Nossa, velho. Eles nem ganharam, velho. Ah, não. Quem pegou a porrinha que lança a porrinha? A porrinha que lança a porrinha. Nossa, agora a coisa vai ficar selvagem. Faz o pinguelo girar, faz o pinguelo girar, faz o pinguelo girar. Aqui, ó. Faz esse aqui girar, ó. Nossa, vai os dois girar! Vai isso, vai girar os dois. O avião ganhou o negócio, muito bom. Ou não, não sei se chegou a pegar não. Nossa, eu acho que pegou. Pegou. Pegou? Não, pegou não. Vamos ver. Nossa, que sacanagem essa porra. Nossa. Onde é que eu tô? Ah, eu tava olhando pro Kiko Meco errado. Eu odeio quem botou esse negócio aí. Ah, mano. O que é? O Mel aí? O que é? O que é? O meu? Não, não, de jeito nenhum. É... Que? É, ok, ele tá no meio do nada. Ah, tá voando, o cara tá voando. Tá voando. Não! 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 Última rodada, hein? Acho que se alguém chegar no final agora, ganha geral. Ganha definitivamente. Vai, o avião agora vai mais rápido. Tu sabe, né? Gente, esqueci, você não vai fazer nada. Mas eu acho que quem deu o ventilador aí, deu a vitória. Ah, é? Esse ventilador dá pra passar, hein? O difícil é passar aqui no começo. É verdade, ó. Tô fodido. Não, porra! Caralho! Não! E aí, socorro! Mas socorro! Eu não tô vendo! Ai! A gente tá vivo ainda! Não! 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 Eu não me entendi! Mentira! Ah, meu Deus! Mentira demais! Ele já tava dentro do negócio, velho. Mentira! Ele tava dentro da parada, mano. Como que ele fez isso, cara? Como que ele fez isso, cara? O bicho tá de hack. Ah, começou com uma moedinha, é legal. Ok. Moedinha e queijinho? Quer dizer, mel? O que que é esse? É pequenininho? Vai ser queijinho pra sempre. Meu Deus, quanta gente. Vai, vai. Fica aqui, ó. Tem que ficar aqui. Fica aí embaixo aí, bicho. Foi fisicamente difícil. Já tô lá, pessoal. Tchau. Ah, eu quero pegar aqui. Ah, é pra mim. Ah, é pra mim. Eu nunca ganho nada. Ah, é legal que vocês não se ligaram que eu botei uma moeda e ninguém pegou, né? Ah, olha que larapio, mano. Por que a moedinha não tá aparecendo? Até aqui, ó. Porque tá escondida. Nossa, que sujo, velho. Não é sujo. É jogar estratégia. Determina as moedas, né? Exato, convém. Mota no elevador, bicho. Ô, caputinário. Filho da p***. Ah, eu vi suas intenções, mas... Nem dá pra ver que tem uma moeda ali, né? Não dá não. Relaxa. É, os nomes nem deduraram ali. Onde é que tinha um negócio, tá ligado? E agora? Ah não, lá, lá. Ok, ok. Ok, descobri. Puta que fácil. Tá difícil. Foi. É easy, é fácil. É muita moeda, hein. Ô, ô, chat. É muita moeda. Deu de moeda. Ô, velho. Aqui vai ter trash. Como é que eu posso botar essa gear, velho? Cara, é de pau, bicho. Não sei pra que serve essa gear. Deve ficar girando. É? Mas o que ela faz? Alguém quer encostar? Não mata não. Não é nada essa porra. É só tipo uma plataforma que fica girando. Nossa, o bicho só nas moedas, velho. Caralho, o que tem dentro do elevador, filha da mãe? Não! Mano, que cretino! Ah, velho, o bicho pegou. Ah, mano. Caralho, o bicho pega tudo nas moedas, velho. Deu de moedas, chat. Ô, lindito. Opa. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ganhou? Eu ganhei. Aham, ganhei. Que pariu. Que bom o buraco negro. Lindo. Aqui, ó. Ela vai fazer o que eu tô todo. O arco vai parar bem no objetivo, olha lá. Olha lá. Não, não adianta de nada. Olha lá, olha lá. Vai fazer o que eu vou lá, ó. Ah, fez curva pra baixo. Ah, o vídeo ali, mano. Tadinho, mano. Ah, que mentira. Ah, eu encostei no vidro. Ah, não. Tomei no cu. Não. Não é possível. Chate, manda bomba aí, manda bomba aí. Mega bomba aí. Mega bomba aí. Mega bomba aí, chat. Mega bomba. Ah, mas ficou muito fácil, né, tio? Deu, já deu de mega bomba, pessoal. Deu, deu. Tá demais, vai lá. Ah, o buraco negro fez a curva ali, mano. Buraco negro? Seu racismo. Mas é um buraco negro, seu arrombado? Você falou buraco negro. Falei buraco negro? Uh, cara. Ah, o buraco negro. Nossa, tá muito impossível aqui. Tem muita flecha mesmo, assim. Eu não tenho... Não sei. O filho... E eu fui pro buraco negro. Eu tô meio fechado e fui pro buraco negro. Ah, yes. Nossa, eu consegui. Falei ou não, velho. Que droga. Caraca. Nossa! Ele matou uns três, velho. Cadê a roda gigante aqui da porra toda? Nossa, eu não acredito. É, vai ficar uma confusão do caralho. E esse portão aí? Tô pensando aqui. Eu parei pra pensar aqui. Eu esqueço que tem dois portões. Ah, legal. Eu não queria ganhar mesmo. Puta, eu quase fui esmagado. Alguém aperta o botão aí do bebê do elevador? Uh! Cagada. Cagada total. Cagada total. Eu aperto o botão do elevador aí, caputino. Você tá preso? Pera, que foi isso? Boalque, velho. Ué, caralho. Ele passou por dentro da... É, eu vi também. Não, não. Ai, ui. Pera aí. Agora é hora de... Não, não. Oh, meu Deus. Oh, oh, oh. Uh, meu Deus. Ai, não tem... Oh, olha ali. Olha ali. Mentira. Que... Como? Que que ele fez? Ele botou um... Um bagulho... Ah, eu também vou então. Como é que ele fez? Ah, portal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, calma, calma. Você tem mais uma chance. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. Minha bumbum tá começando. Porra bem encostando, hein? Acho que já é motivo de morte. Uh. Vai. Isso. Ali. Ali, ó. Aí, foi. Nossa! O que é isso do meu pau? Ele tá morrendo. Quem ganhou? Empate. Nossa, empatou. Empate. Eu entusias. Nossa, desgraçado. É quem chegar antes agora? É. Eu vou arriscar. Não. Não! 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 Que isso, cabotinho? O que é? O cara me estuda. Não acredito. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu me estuda.